Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Dyson Sphere Program, continuando aqui a nossa humilde base, aos pouquinhos ela está crescendo, ela vai chegar aí se tudo der certo aonde queremos, que é completar a esfera de Dyson, nossa que jogo bonito né cara, olha a textura daquele gigante gasoso, cê é louco bicho, cê é bonito demais, bom vamos lá, no episódio passado eu fiz essa fábrica aqui nessa fabriqueta aqui do lado de cá para a gente produzir as esteiras MK3 e o Sorter MK3, mas acabou faltando no final o grafeno né, mas eu avisei para vocês que não ia dar para completar com o grafeno, aí o que eu fiz, lembra que eu comentei que eu poderia dar uma inserção a qualquer momento aqui na fábrica aqui, então na lateral aqui ó, eu fiz agora uma fábrica que é só de motores, olha lá, é uma fábrica só de motores, ele está dando entrada aqui ó, e ele está saindo aqui e já está ficando junto com esses motores aqui ó, então vou pegar uns 200 desse motor aqui para se eu precisar fabricar alguma coisa, vou ficar com eles na mão já, tá? Eu ainda estou fabricando esteira MK2, mas eu preciso do grafeno para fabricar as MK3 né, já está ali até no esquema ali, acho que eu vou até cancelar já aqui a produção de Sorter MK3, quantos eu tenho na mão? Estou com um monte ali na mão, aqui já tem um monte, por enquanto eu vou dar uma parada no Sorter MK3, eu vou só colocar aqui ó, para ir acumulando itens para quando começar a fabricação do... da esteira, então vamos colocar um pouco para fazer motor aqui também ó, vou pôr esse aqui para fazer motor também, só que eu tenho que dar entrada aqui do carvão né, e do... ah, não vou pôr para fazer motor não, porque não vou ter que trazer até aqui a porcaria do... do imã, é, dá para trazer por aqui ó, é, dá sim, acho que dá para trazer por aqui sim ó, vou fazer um esqueminha aqui ó, resolve rapidinho isso aqui ó, esteirinha aqui e a gente põe a esteira aqui e pronto ó, só para não parar né, puxa o carvão para cá, aí puxa daqui, aqui, ih caramba, não dá para atravessar aqui, mas ao contrário né, eu teria que puxar, meu Deus do céu, mais fácil puxar por fora, haha, ou dou a volta por lá né, é mais fácil dar a volta aqui ó, muito mais fácil, do que puxar qualquer outra coisa, mais fácil fazer isso aqui ó, dá a volta aqui assim, oxe, estou sem esteira, dá a volta por aqui assim, e encaixa aqui ó, você vai, mano, vai acoplando aí as gambiarra aí, aí pronto, a volta assim é mais fácil ó, e agora fica produzindo um motor também, tira isso aqui, tira isso aqui, tá, vamos lá, antes de ir para o outro planeta, o que que eu vou fazer, eu peguei os motores aqui na mão, só que tem um negócio aqui que eu quero fabricar para a gente já ir usando já, que é interessante né, pouca gente usa né, que são as baterias né, eu já tenho a pesquisa feita, só que para fazer as baterias, eu preciso desse cristal aqui ó, e ele não é fabricado na mão, que é o cristal de silício, para fazer o cristal de silício eu preciso da placa de silício, ou então daquela outra receita avançada ali, que é mais raro né, que não venha o caso agora, então vamos colocar aqui mais duas fabriquetas aqui ó, uma, ficou longe aqui ó, uma e duas, assim, ficou da mesma distância eu acho né, e aí é entre e sai né, e aqui também entre e sai ó, esquemão do entre e sai dentro do baú, não tem erro, aqui eu vou colocar para fazer as placas né, e aqui eu vou colocar para produzir esse cristal aqui ó, que é com ele que a gente faz as baterias mais as placas de, a receita tá aqui ó, é mais fácil né, aqui ó, é motor azul, tá vendo, agora eu tenho motor azul né, seis cristais e e as placas né, porque que é interessante, porque a bateria, ela consegue armazenar 270 mega joules, ela consegue armazenar, é bastante coisa tá, é bastante coisa, e você acumula as baterias em blocos de 50, tudo bem que a carga dela é um pouco lenta né, mas a descarga dela é conforme a necessidade, entendeu, então carregar ela vai demorar um pouquinho, sim vai demorar um pouquinho, deixa eu até pegar aqui já uns cristais, que a gente já vai botando essa daqui que tá aqui para carregar, acho que tá aqui em cima ó, ó, já tem 24 cristais, vou pegar eles aqui, eu tenho umas placas na mão ou não tenho? Claro que não né, aí pronto, agora eu tenho as placas, vamos fabricar aqui, um, dois, três, quatro, que é o que dá para fabricar no momento né, porque é o que eu tenho de cristal de silício né, que é um, entre aspas aí, não, entre aspas não, é o mais complicado da receita né, da bateria, e ela fabrica muito rápido tá, é porque, é, tem-se a impressão errada de que a bateria, ela é uma estrutura, mas na verdade não, na verdade a bateria, ela é um item utilizado tá, é porque você pode acoplar ela, ela funciona realmente né, como um item na tela né, ela fica na tela aqui como um item, mas ela na verdade é como uma estrutura né, ela fica na tela, eu vou pôr agora, então vou esticar aqui as baterias aqui ó, zoom, até aqui ó, que eu tenho por enquanto, aí, ó, já ganhei ali uma conquista ali, ó, e elas já estão carregando, é, na verdade só vai carregar se eu tiver mais produção energética, é exatamente isso que eu queria dar uma futucadinha aqui, que, como eu falei, eu tenho a intenção de rodear aqui o planeta com o meu sistema aqui de geração elétrica né, mas antes eu preciso dar uma ajeitada aqui em algumas coisas, como por exemplo né, essas, essas junções aqui ó, eu preciso ajeitar aqui para eu copiar a blueprint e sair colando, puxar assim ó, aí tá vendo, já acabou de novo meu, minha fundação, deixa eu pegar mais um pouquinho de piso aqui ó, 40k, caramba 40k é bastante, ó tá vendo, ela tá carregando, mas bem devagarzinho ó, se eu colocar aqui na, na antena, em qualquer antena de transmissão elétrica, a gente consegue ver a malha energética né, do que tá sendo usado para carga né, do que tá sendo consumido, para utilização no maquinário né, então para carga ali, às vezes dá uma piscadinha ali ó, e às vezes dá uma piscadinha na descarga, porque o excesso fica entrando e saindo né, das baterias ó, mas no geral, elas estão sendo carregadas ó, ela tá aqui quase em 10%, essa primeira bateria aqui ó, tá vendo ó, aí as outras estão zeradas, porque não chega carga nelas, então a minha ideia aqui, é dar um grauzinho nisso aqui, e talvez fazer a minha produção de, de esteira MK3, tá mas antes disso vamos fazer o seguinte, deixa eu carregar o meu, meu mecha, deixa eu construir aqui essa antena de recarga aqui ó, para fazer ela eu preciso de vidro, deixa eu pegar ali os estatores, que eu tô sem estator, aí fazer alguma dessas antenas de recarga aqui, para eu ter um ponto seguro de, de, de ida e volta né, para recarregar, tá, deixa eu colocar aqui, peraí, aqui ó, aí eu já consigo carregar né, direto do, da minha rede elétrica, eu já consigo usar a antena aqui ó, quanto mais eu tiver, mais rápido carrega tá, ó, quanto mais eu coloco, mais rápido é a carga, acho que 4 é o suficiente, já vai fabricar mais uma ali ó, ó a minha velocidade de recarga agora, tá, só não esquece que o mecha ele tem limite de velocidade de recarga tá, então não adianta colocar um milhão não, porque ele tem o limite da recarga dele, do, da quantidade de, de combustível que ele consegue recarregar a bateria dele né, como se fosse, é, a corrente né, como se fosse a corrente, aí fora essa recarga aqui, vamos pegar aqui um pouco mais de combustível, assim, um, dois, três, quatro, e aí mais a reserva né, mais dois de reserva aqui, vamos lá, vamos carregar esse bicho aqui, logo mais a gente não vai mais estar usando isso aqui não né, normalmente que que a gente faz, a gente vai pro rod de hidrogênio né, inclusive, cadê o meu de hidrogênio, levar pra caso tenha algum, algum imprevisto né, nunca se sabe, deixa ele guardado, caso precise de energia muito rápido, reserva, tá meus rodzinhos de hidrogênio aqui na mão já, então como eu vou perder um pouco de tempo fazendo essa parte aqui, essa estruturação aqui do que vai ser a minha parte energética e produção de petróleo, eu quero ter uma produção de petróleo parruda, pra eu manter a produção de plástico, manter a produção de matriz amarela tá, que é o nosso próximo passo, então a primeira coisa que eu vou fazer é ir para outro planeta, eu desbloqueei no episódio passado a capacidade de voar né, então agora o nosso meca, voar não, de, é, de orbitar né, de sair em direção ao espaço, então vou apertar aqui a tecla V, pra gente dar uma visualizada aqui, é, o planeta mais próximo que a gente tem é esse aqui ó, que ele tá 1 minuto e 4 segundos de distância, o outro ele tá lá na outra ponta ele tá 2 minutos e 2, ele tem mais silício, mas é, pra gente no momento o interessante é esse aqui ó, porque ele tem um oceano de lava né, e esse aqui não, isso aqui é água e a água a gente já tem, então vamos marcar aqui o indicador né, isso aqui é entre aspas novidade né, porque quando eu cheguei aqui era tudo mato e não tinha essas coisas, você tinha que se virar pra ir em direção a outros planetas ó, tá vendo, agora a setinha marca e você só vai, só acompanha a setinha só, deixa eu pegar mais um pouco de, de cristal de silício, deve ter bastante, aí agora tem bastante, boa, e vamos em direção ó lá, segurou o espaço, pulou, depois que começou a voar, o shift acelera né, o W dá a direção né, e o D desacelera, tá, o W ele dá a direção pra onde você quer ir, então a gente quer ir pra lá, a gente mira ali ó, e aperta o W ó, aí ele autocorrije ali, só toma cuidado porque se você fica sem eletricidade, sem carga elétrica no seu, no seu mecha, é, fica ruim de fazer as manobras tá, então não deixa zerar completamente aqui a sua energia não, enquanto você estiver voando, até mesmo porque você só consegue chegar, é, nessa configuração que a gente tá né, nesse nível de pesquisa que a gente tá agora, a gente só consegue ir até mil metros por segundo né, então oitocentos é mais que o suficiente, usa o restante ali da bateria ali só pra acertar a direção ó, mira no planeta ali ó, e aperta o W pra, pro mecha mirar no planeta tá, e na hora de chegar lá não fica com frescurinha não, pra, pra pousar viu, já pousa já, ó, apertei o, o A aqui sem querer ó, 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 como ele tá distanciando ó, então eu viro aqui de novo em direção ao planeta e aperto o W ó, e aí ele vai em linha reta em direção ao planeta, é, não fica tentando pousar bonitinho não tá, que você pode passar direto do planeta e aí você vai se lascar pra voltar, vai gastar uma combustível, então já dá essa pancada logo aqui ó, e pronto, tá resolvido ó, que bonito hein, planeta de magma, vamos dar uma olhada aqui, é, apertando a tecla M, vamos achar aqui porque eu tô atrás aqui nesse planeta aqui de, é, silício e titânio né, pra gente continuar nossas pesquisas lá no asteroide principal, de preferência um veio aqui que eu encontre silício e titânio eu encontro junto, é, inclusive esses dois veio aqui são o total do planeta né, 955 mil total, tem 505 aqui e aqui 450, esses dois são os veio que tem no planeta, então a gente vai naquela direção ali ó, a gente vai pra lá ó, ó, voando é rapidinho pra chegar, aqui ó, perfeito ó, já chego aqui, já tem tudo que eu preciso e agora é que é a roubalheira né, já começou a roubalheira, por que começou a roubalheira? Por causa disso aqui ó, deixa eu fabricar aqui mais algumas baterias, fazer uma, duas, três, quatro, cinco, tá bom, cinco tá bom, é esse cara aqui a roubalheira, que é o, a estação geotérmica né, que ela não gasta absolutamente nada pra gastar, pra produzir eletricidade e quanto mais rodeada de magma ela tiver, o ponto onde ela ela tiver né, maior vai ser sua produção elétrica, só que você não pode colocar muito perto uma da outra, mas você pode né, armazenar energia desses planetas de magma aí mano, infinitamente, é energia infinita mesmo tá, não acaba e é bem roubadinho né, então vou colocar uma aqui ó, ela vai funcionar 119% e vou colocar outra aqui que vai funcionar 129, se eu colocar pra cá não dá, essa aqui vai funcionar 129%, olha lá, as duas já se conectam, a outra ali tá carregando, né, essa aqui tá carregando ainda, e aí o total da minha rede aqui ficou quase 6 megawatts de graça, de graça mano, e é o que a gente precisa pra, pra iniciar os processos de extração, eu já trouxe aqui algumas mineradoras, mas acho que vou precisar de mais né, vamos fazer aqui mais 10, enquanto ele vai fabricando eu já vou resolvendo aqui os problemas né, então eu tenho que trazer eletricidade, mas antes de trazer eletricidade vamos pôr as mineradoras, aqui dá pra trabalhar com um monte né, tem um monte de veio aqui ó, uma, aí duas, olha o tamanho do espaço que essa aqui pega, três ó, aqui pega bastante também, quatro pra pegar aqui e dá pra pôr mais uma ainda, cinco ó, queria pegar aquele ali junto, mas acho que não vai dar, é mas não tem problema ó, aqui tá bom, aqui já vai processo extrativo aí bom já aqui ó, e aqui do outro lado a mesma coisa ó, uma, aqui vai dar menos né, duas, lembram lá da pedra lá, que o trabalho todo pra conseguir silício ó, aqui ó, aqui você extrai o minério de silício já direto da fonte, trouxe alguns baús, mas acho que eu vou precisar de mais, mas o que eu tenho aqui acho que é o suficiente, pelo menos por agora né, essas pedras aqui que tem no planeta de magma, elas dão uma boa quantidade de pedra ó, isso aqui por exemplo vai dar 119 de pedra, e fora isso ela tem a chance de dar kimberlite, deixa eu ver se deu aqui, ele não aparece ali? Não, não deu, deixa eu ver se eu encontro aqui em alguma dessas pedras, normalmente vem nas grandona, deixa eu ver essa aqui ó, aqui ó, deu aqui ó, kimberlite, esse aqui, a receita dele é utilizada na fabricação de diamante, aqui ó, o diamante tem duas receitas ó, uma é com kimberlite né, que dá dois diamantes pra cada um né, a 1.5 segundos e a outra é com o grafite né, então é um minério raro de encontrar veios dele pra ser explorado diretamente, mas é mais um, mais um produto aí que tem no jogo aí, tá, mas não no início tá, isso aqui geralmente é, é late game que você encontra esse tipo de coisa, deixa eu colocar as baterias no chão aqui, porque elas estão construídas já, tá vendo, ela aparece aqui como estrutura, mas na verdade ela se comporta como item, dois, três, três, quatro, cinco, aí boa, deixa elas carregando já aí, enquanto a gente vai fazendo aqui toda a parte do, que eu não vou perdendo energia né, eu já vou acumulando ali ó, então vamos lá, é, o lado mais tranquilo pra eu puxar isso aqui é pra cá ó, não tem nada aqui e eu não vou afetar nenhum dos meus rios de magma aqui, então vem pra cá, você vem pra cá, vamos plugar aqui tudo na esteira, bonito, depois mais pra frente no jogo a gente libera uma esteira, uma, uma, uma esteira não, uma mineradora mais overpower tá, essa aqui a gente usa por enquanto mesmo, tá, até, 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 até a pesquisa, ok, vamos puxar agora a fiação, deixa eu ver se vai energizar tudo aqui do jeito que eu coloquei, beleza, tudo energizado e agora sim, vou tirar essa pedra daqui que pode ser que me dê mais um pouquinho de kimber light, não, não deu nada, só deu pedra mesmo e aqui eu vou colocar assim ó, eu nem preciso colocar, colocar aqui ó, um, dois, três, quatro e vou usar mais quatro e aí vai sobrar três, acho que eu posso fabricar aqui o meu próprio baú agora que eu tenho pedra, é, agora eu posso fabricar aqui ó, mais cinco ó, é que faltava só pedra mesmo e aí eu coloco aqui mais quatro, vou fazer com dois pelo menos por enquanto, puxar aqui, puxa pra cá, puxa pra cá, faltou energia, claro né, aqui acho que eu vou colocar dois pra puxar, porque aí não para a esteira, aí eu mantenho a esteira agora sempre trabalhando, dá pra pôr três também, não tem problema, aí ó, dá até folga na esteira e aqui eu vou puxar daqui pra cá pegar pra eu ter um armazenamento ainda mais né, pronto, tô armazenando agora o bendito do do Titânio né, sem ele a gente não evolui no jogo né, nesse ponto que a gente tá agora, a gente é obrigado a ter o Titânio e agora vamos repetir o processo lá no Silício, eu já ligar aqui a fiação e eu vou puxar ele pra cá ó, é, esteirinha MK2, depois vai ser tudo trocado pra MK3, puxa aqui, puxa aqui, o jogo me trolou aqui agora, deixa eu tirar isso aqui que ficou estranho, aí assim é melhor, pronto, tudo devidamente ligado, baúsitos, mesmo esquema, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, acho que aqui não vai dar pra ligar um no outro né, ou dá, é, dá, porque os dois eles tem tamanho parecido né, um, dois, três, um, dois, três, full power aí a entrada do material, ó, antena aqui pra dar energia pra tudo e iniciou-se o processo de entrada aqui também agora do material, ó, se liga só, essas duas que eu coloquei aqui, ó como é que ficou a carga do sistema só com duas aqui, ó, e eu tô extraindo já tudo que eu preciso no momento, tudo que eu preciso já tá aqui, ó, a carga do sistema no momento tá assim, ó, tá, e isso, né, porque eu tô carregando ali as baterias, ó, então, aqui ó, tá vendo, o excedente da energia que eu tenho disponível, ela sempre para ali no total, tá, por isso que fica desse jeito aqui o gráfico aqui, ó, quando as baterias estiverem todas carregadas, aí já era, aí eu não preciso mais, tá, essas baterias aqui eu também posso usá-las como combustível, tá, essa aqui tá quase cheia, ó, estão quase todas cheias, não, essa aqui tem um pouquinho menos, ó, mas a bateria tá, tá enchendo aqui já, então, o que que eu posso fazer agora, eu posso, deixa eu colocar mais um poste aqui, esqueci só de pôr os postes de recarga, né, pra quando eu voltar aqui de novo eu já ter um ponto onde eu consigo carregar rapidinho meu mecha aqui e um aqui, ó, pronto, aí com isso aqui eu já volto aqui da próxima vez e já carrego o mecha aqui rapidão, ó, o que que eu faço aqui agora pra usar isso aqui? Eu simplesmente venho aqui, ó, deleto elas, automaticamente elas vêm pro meu, pro meu inventário, só que eu acho que elas não vêm cheia, porque eu tirei elas antes, deixa eu ver aqui, é, eu acho que eu perdi toda a energia, é isso mesmo, pra remover elas e elas estarem cheias, deixa eu só confirmar aqui, se eu perdi tudo mesmo, é isso mesmo, ó, perdi toda a energia que tava nas baterias, se eu tivesse esperado só mais um pouquinho, eu tinha carregado a filha da mãe da bateria e aí eu poderia usar elas como energia direto aqui no mecha, tá, só que tem um detalhe, quando você usa a bateria no mecha, tá, quando você usa a bateria ligada direto no mecha, acabou a bateria, ela some, tá, ela não volta pra cá vazia no seu inventário, então toma cuidado, por isso que eu falei, ela é um item utilizável, tá, ela não é uma estrutura de fato, ela parece uma estrutura, mas não é, beleza, Marcelo, e aí, agora, agora eu vou fazer um baú aqui, pra eu jogar umas tranqueiras aqui dentro, porque eu preciso levar pra lá o material, né, então eu vou jogar aqui o que é dispensável, ó, isso aqui, isso aqui, eu não vou precisar dessa energia aqui agora, pedra, joga tudo isso aqui que é dispensável, tudo isso aqui que eu tenho lá, né, que eu tenho acesso fácil lá, esteira MK1, essa placa de circuito, o motor também joga aqui, eu preciso levar pra lá o máximo de coisa possível, isso aqui pode ficar também, dá pra deixar aqui dois desses MK3 aqui, porque lá tem um monte, coloca a esteira aqui também, mais uma, é, a esteira dá pra deixar tudo, pô, depois eu vou voltar lá pra base, lá eu pego mais, tem um monte fabricada lá, isso fica, isso aqui também eu posso pegar mais lá, não era nem pra ter trazido essas coisas, né, isso aqui, tudo aqui, ó, eu posso fabricar lá, pô, tem porquê, agora isso aqui é besteira, eu deixar, deixar aqui, né, isso aqui é besteira, não, isso aqui vai comigo, isso aqui eu levo, é, e o acumulador eu levo também, eu deixo aqui, deixo aqui carregando, deixar eles aqui carregando, fiz cagada, né, eu tinha que fazer a cagada do episódio, né, por que que eu fui desconstruir o negócio antes de carregar? tá, pronto, por que que você limpou o inventário, Marcelo? Porque eu quero fazer isso aqui, ó, e nem carregou ainda o suficiente, aqui, aí, eu quero isso aqui, ó, quero levar tudo isso aqui de volta, pra eu poder trabalhar esse material lá no planeta, tá, e agora com esse material aqui em mãos, vamos retornar pro nosso planeta, tecla V de novo, deixa aí as bateria carregando, e o objetivo é aqui, ó, clicou, indicador, mão na roda, né, e só voar e bora, mano, ó, repara que eu já tô voando, eu já tô indo em direção ao planeta lá, mas eu tô a 120, é, metros por segundo, né, vai demorar pra caramba, tá mostrando ali que o tempo estimado de chegada ali, ó, ETA é sete minutos, tá, então o que que você faz? Você aperta o SHIFT pra acelerar essa bagaça no talo, mano, olha lá o tempo estimado de chegada, ó, diminuindo, 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 ó, até chegar no máximo, que é o máximo que eu tô acelerando no momento, tá, e acabou minha energia também, lembra que eu falei, guarda sempre um pouquinho de energia pra manobra, né, pelo menos por enquanto é meio complicado aí você descarregar todo o mecha, porque se você passar direto, você vai ter um trabalho pra retornar que você não tem noção, aí, agora sim, ó, chegando, tá chegando perto, só dá aquela, aquele Wzinho aqui em direção ao planeta só pra acertar a direção, bimba, chegamos, deixa eu ver aqui agora, vamos, onde é que tá minhas maquinárias aqui, tá pra onde, tá pra lá, ó, então vamos voar em direção aos maquinárias, a energia tá pedindo arrego, hein, mas eu não vou precisar gastar, não, os meus rods de hidrogênio, apesar que não tem problema gastar, tá, eu poderia já tá usando, porque agora a gente pode produzir em massa, então, tranquilão, deixa eu só ali recarregar a bateria rapidão, aqui, ó, entrou no meio das quatro antenas, olha que coisa bonita, a recarga, pronto, totalmente carregado, ok, agora eu tenho em mãos aí o bendito do Titânio, né, a gente precisa do Titânio, porque ele é obrigatório, tá, pra fazer esse item aqui, ó, é, esse item aqui, ó, Titanium Crystal, tá, é um item chatíssimo de fazer, porque ele é transição do early pro mid game, e é um saco que você precisa lidar com petróleo, com ácido sulfúrico, a receita dele é um porre pra fazer o, 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 o cristal de titânio, por outro lado, né, o outro item que vai na receita da, da amarela, é o, é o diamante, né, e o diamante, querendo ou não, é só carvão, né, carvão, é, é carbono, né, em alta pressão, então, é só pegar carvão e transformar em grafite, pegar grafite e transformar em diamante, então, por, pelo menos, por outro lado, a outra receita é muito mais simples, né, a complicada mesmo é a que vai o bendito do, é, do titânio, então, o que que eu vou fazer aqui agora, deixa eu pegar aqui um lugar aqui pra soltar esse titânio aqui, pelo menos por enquanto, jogar ele aqui em cima aqui, ó, pra eu poder movimentar itens aqui e aqui, pronto, aí, vamos lá buscar umas esteirinhas e os materiais de construção, olha o tanto de motor que eu já tenho MK3, ah, o motor azul, quer dizer, vamos pegar aqui uns 600, é, sorte o MK3, né, e peguei, é, 600 e umas 900 esteiras aqui, que é material básico de construção, né, deixa eu encher o bolso aqui com umas peças, pegar aqui umas 400 placas de circuito, uns 400 estatores, umas engrenagens também, 400, este aqui é tudo material, né, de, um pouco mais avançado de construção, que vai facilitar a minha vida, aí a placa de construção, que é o basicão pra quase tudo, pegar algumas aqui também, e, faltou, quem, faltou, cobre, né, pra maior parte das receitas eu já tenho as coisas na mão, vamos lá, tudo, acho que tá tudo em mãos já, talvez falte um pouco de pedra, vidro, essas coisas, mas é só detalhe, então vamos lá, o que que eu falei, pra eu poder entrar nessa pesquisa mais tranquilo, né, com uma malha energética aí, adequada, né, pra minha situação atual, repare que o meu petróleo, ó, ele tá passando direto, ó, não tá, não tô guardando mais petróleo, eu tô queimando, tô praticamente queimando todo o petróleo que eu tô produzindo em energia, né, isso é ruim porque a gente vai usar o petróleo, e aí quebra as pernas, né, então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha malha energética, pelo menos, por enquanto, ao passo que eu for aumentando a produção de petróleo, mas pra fazer essas usinas de petróleo, né, essas refinadoras, refinarias, na verdade, o que que eu quero fazer? Eu quero coroar o planeta aqui, ó, eu quero dar a volta nele com essa produção, então, o ideal é que eu já deixe essa blueprint colada e vá passando perto dela e ela vai fazendo as coisas, tá, mas eu tenho que dar um upgrade aqui primeiro em tudo, pra não dar problema depois, né, pra na hora da construção não dar problema, porque eu já tenho bastante material na mão já, né, fora os geradores que eu peguei aqui agora pra fazer, eu já tenho alguns já feitos até lá, ó, mas eu quero puxar a blueprint até onde eu puder no momento, então, vamos pegar aqui mais um material de construção, um, dois, três, quatro, pegar um pouco de vidro também, 200 de vidro, e aço, né, aço é o mais importante aqui, sem o aço a gente não consegue fazer as refinarias, mas eu vou produzir elas com fábrica, tá, aqui é só pra gente startar aqui a coisa toda, tá, até lá onde dá pra ver lá na frente lá, eu vou ter que construir na mão, né, não vai ter jeito, deixa eu só ver um negócio aqui na parte onde tá meu cristal, que eu quero fazer o seguinte aqui, deixa eu fazer uma fábrica, quero já deixar fazendo um negócio aqui, fazer uma fabriquinha aqui, tá na mão, por que que eu tô fazendo isso? porque agora eu vou fazer um armazenador, faz 10 logo, você quer fazer? Faz, tá os materiais tudo na mão, né, então já faz logo de uma vez, colocar aqui, vou colocar o sorter pra entrar item e pra sair item de volta, né, vamos ver quantos cristais eu já tenho aqui armazenado, ó, e bastante, ó, e embaixo quantos tem? Ah, tem um monte já, mano, isso aqui já dá pra fazer uma regaça, põe pra cá, aqui eu, nessa, nessa fabriqueta aqui, eu já vou botar pra fazer, é, bateria, né, puxar energia aqui, puxar fiação aqui, beleza, e aqui agora em vez de puxar pra cá, né, é, a fabricação, em vez de jogar pra lá o cristal, já joga direto pra cá, pra dentro, aí, certo? E aqui, é, falta só o motor, então, os motores, o que que eu faço? Eu jogo aqui dentro, ó, pimba, aí, ó, e as placas, né, Marcelo? Sua besta, pra não precisar ficar trazendo pra cá o material com a mão o tempo todo, então, pra cada fabricação de bateria vão dois motores, né? Tecnicamente, eu joguei 200 aqui, então, eu faço 100, 100 baterias, eu vou querer, pelo menos, ter uma conquista, tá, de 100 baterias carregadas, você consegue armazenar, é, é, 27 gigajoules, você consegue armazenar, tá, então, é uma conquista aí, um, dois, três, beleza, 300 motor, tá perfeito, joga aqui, pronto, e aí só vai faltar as chapas, né, é, ah, não, vai um motor pra cada um, pô, é seis cristais e seis chapas, ixi, joguei um monte de motor lá dentro, deixa eu tirar, vou ficar com um na mão, que aí o motor eu uso pra fazer umas construções mais avançadas, né, então, pronto, 300 tá bom, ó, você viu que já tem oito baterias lá, né, deixa eu pegar aqui mais um pouco de chapas e deixar ali produzindo, não vai ficar trazendo também, é, todos os materiais com esteira, não, às vezes você só quer uma produção focada e é isso aí, mano, e eu vou fazer a mesma coisa com a refinaria, se eu só botar pra fazer primeiro aqui, porque eu já quero incluir no meu layout de produção energética já as baterias, já, aí, ó, pronto, aqui, meu amigo, é só esquecer agora, só deixar rolar, e eu vou fazer a mesma coisa agora com a refinaria, a refinaria pra fazer ela, a receita dela tá aqui, ó, ela vai, aço, pedra, ó, tá vendo, pedra tá aqui, ó, aço tá ali na frente, ó, ó, aço e pedra já tá aqui, placas de circuito e esse cara aqui que eu não, não fabriquei, não tem nada fabricando ele, né, esse cara aqui que vai prisma e estator, estator eu tenho um monte, né, então, o que eu vou precisar, pelo menos, vou precisar pelo menos de duas fábricas, né, vou dar uma ajeitada aqui no terreno aqui, ó, tô sem terreno na mão, pô, aí, deixa eu dar uma ajeitada aqui nesse terreno aqui, ó, nessa área, pronto, e aí eu vou trabalhar com o quê? Com um baú, aqui, na verdade, um baú aqui, esse baú vai tá interligado com uma fábrica, e fazer isso aqui, mano, é mó adianto pras suas produções, tá, é um baita de um adianto, vou colocar aqui a fábrica aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, eu já poderia até usar a MK2, né, deixa eu ver se eu já posso fazer ela direta, não dá porque eu preciso de grafeno, né, mas vai ficar pro próximo episódio, grafeno e produção já de, provavelmente, de matriz amarela, isso aqui vai aqui, certo, esse cara aqui, o que ele vai produzir? Ele vai produzir o Plasma Exciter, né, é uma receita aí que normalmente a gente não coloca pra fazer, essa receita geralmente, tudo que usa isso aqui a gente tá fazendo na mão, né, e pra fazer o Plasma Exciter, a gente precisa ainda de mais um item que seria o vidro, então é mais uma fábrica ainda, mas ela vai do outro lado, ó, a outra vai, opa, não deu pra colocar, a outra vai aqui, e aí esquemão de entra e sai, entra e sai, entra e sai, certo, aqui vai produzir o Prisma, certo, o Prisma a gente faz com o vidro, o vidro eu posso tanto pegar ele aqui na mão e jogar lá, né, mas eu vou pegar assim, ó, não vou pegar muito não, que eu não quero também extrapolar, né, então vai vidro aqui, botar energia aqui, ó lá, produção, só vai vidro, ó, e aí esse cara aqui já vai começar a puxar o que ele precisa, e aí eu ponho aqui também manualmente o que? Os estatores, eu posso até ir lá pegar mais, estator não falta, tá, estator, engrenar, essas coisas aí não vai faltar não, pode ficar tranquilo, é que aqui são fábricas, então, tipo, eu não quero ficar produzindo isso aqui infinitamente, eu só quero ter elas disponíveis pra poder trabalhar, ó, os estatores vêm pra cá, e aí eu comecei a produzir o Plasma Exciter, né, e agora eu coloco outra fabriqueta aqui no meio, assim, e ela vai entrar o que nela? Vai entrar o aço, vai entrar os blocos de pedra e vai entrar o Plasma Exciter, podia ter colocado um pouquinho mais pra cá, né, pra já puxar direto pra ela, ó, não precisa nem jogar lá pra dentro de volta, tirar a saída aqui, ó, e trazer pra cá direto, ó, puxa pra cá o aço, puxa pra cá a pedra e coloca aqui pra produzir, aí, ó, muito rápido, automatizando aí a produção, coloca aqui e aqui, pronto, saída pra lá, é, energia só, né, faltou placas de circuito, mas sem problema, né, como eu falei, usa o macetinho do entra e sai, então, entra aqui e coloca aqui dentro placas de circuito, ó lá, ó, só faltou eu plugar aqui as entradas, né, Confesso que me incomoda um pouco essa mecânica dos sorters no jogo, tá, é, já que já tem as entradas laterais nas estruturas, eu acho que não custava nada, né, já espetar direto a esteira lá dentro, mas ok, só faltou o aço aqui pra começar a produção, beleza, então agora eu automatizei minha produção de baterias, automatizei entre aspas, né, e automatizei agora também a produção de refinarias, agora eu só vou copiar blueprint e colar e depois eu venho pegando as coisas, deixa eu só pegar as baterias, é, eu tenho que fazer também esse cara aqui e eu joguei todos os estator lá dentro, peraí, eu nem sei quantos eu vou precisar, pronto, botei pra fazer uns 30 logo de uma vez, acho que deve ser o suficiente, pelo menos por enquanto, como eu tenho muita esteira e muita coisa na mão, o que que eu já vou fazer? eu já vou dar um upgrade aqui geral já, vou mudar aqui pro modo de varredura aqui, ó, e já vou colocar no máximo aqui e já vamos dar um boost aqui, ó, pra dar upgrade em todas as esteiras, essa esteira não tá dando upgrade, por quê? por que eu não consigo dar direto aqui? eu não tenho MK2, ah, ela já tá MK2 já, pô, tô viajando, já tá tudo MK2 já aqui, ae, pronto, então como é que eu vou fazer esse troço aqui, mano? primeiro eu vou copiar essa blueprint até lá, até onde eu copiei no momento, então vamos copiar daqui pra lá, ó, esse pedaço aqui, ó, tudo que eu quero copiar, depois a gente faz uma grandona de uma vez, então isso aqui eu vou usar agora e eu vou sair colando ela assim, ó, pimba, pimba, não tem erro porque é só pegar essa linha aqui, tá, essa linha imaginária aqui, ó, pimba, pimba, pimba e pimba, por enquanto até aqui, certo? e aí eu vou plugar manualmente aqui, pelo menos por enquanto, aqui, aqui e aqui vai pra lá, vou fazer aqui em todos, reparei no meu consumo de energia, ih, fiz a esteira ao contrário, não prestei atenção, quase fiz cagada aqui, ó, aí, reparei no meu consumo energético caindo ali com tudo, por que os drones estão malucos, ó, eles não param, eles estão desesperados, tipo, eles falam, mano, o que esse maluco tá fazendo? vai trabalhar, drone, pronto, as esteiras eles já construíram quase tudo já, mas a Blueprint ali tá me avisando que tá faltando alguma coisa, né, tá me avisando aí que faltam 12 antenas e 24 refinarias, né, fora os splitter aí, então vamos fazer os splitter que eles são mais fáceis, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e fazer as antenas que a gente pode fazer de 10 em 10, fazer umas 30 antenas, né, e vai faltar mais a refinaria, então eu já faço mais splitter que depois eu vou precisar, então já pode fazer aí mais 30 splitter, boa, vamos lá buscar nosso material de construção, ó, aqui as esteiras ainda estão MK1, ó, deixa eu dar um upgrade direto na esteira, aí, pô, foi tudo? Não, né, não pegou essa parte aqui, ó, aí, agora sim, todas as esteiras aqui do lado de fora agora são MK2, ok, vamos ver quantas refinarias a gente fez nesse tempinho aqui, só que a gente foi ali fazer as coisas, ó, vamos lá, já tem 18 aqui, ó, tem 18, e tá fabricando, ó, não para, só o meu plasma exciter aqui que tá meio lento, né, a produção, deixa eu ver se tá faltando alguma coisa, não, o importante é que tá fabricando, tá faltando energia, né, aí diminui o rate de produção mesmo, aqui, ó, vamos pegar já as refinarias pra começar a produzir mais petróleo e mais hidrogênio, e pegar as baterias que eu deixei produzindo ali atrás, isso aqui tudo é um ritual de preparação, tá, isso aqui, ó o tanto de bateria agora que eu tenho, só aqui comigo agora eu tô com 95 bateria, tá, e o que que eu vou fazer aqui agora, vou mudar esse esquema aqui dessas baterias aqui, eu pus só pra mostrar, né, essas baterias não tão carregando nada, certo, e o que que eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer aqui, eu quero colocar uma quantidade de baterias aqui que, que bata com o layout aqui, ó, acho que é aqui, né, certinho, ó, 5, é isso mesmo, 5, só tem que ajeitar o chão aqui, ó, pra lá, preciso ajeitar, preciso ajeitar mais pra lá ainda, voltando o terreno, ó, ele já tá construindo as refinarias já, ó, conforme eu vou chegando perto, ele já vai fazendo tudo, ó, ajeitar aqui, senão eu não consigo pôr minhas baterias, e agora eu vou ter um grande aumento, né, na produção energética agora, então, aí a blueprint vai seguir pra lá, então, se você já fez, faz do outro lado também, né, 5 aqui, e 5 aqui, aí eu copio essa blueprint que é mais fácil, aí, use now, ô, droga, só porque, ah, deu pra colocar, sei que ele não permitia colocar só porque tava em cima, mas ele permite sim, e aí eu vou fazendo assim agora, ó, de dois em dois, ó, aí, agora a próxima cópia já tem tudo já no lugar onde deveria tá, deixa eu pegar as outras refinarias, tem mais sete já ali, pronto, se liga só no consumo energético, só dos drones de construção, deixa eu ali fazer uma carga rápida, rapidinho aqui, reabastecer, pronto, reabastecido, vamos lá, ó como já tá ficando a brincadeira já aqui, ó, cadê os drones? Trabalhar, pô! Como é que tá minha malha aqui de produção energética, ó, já tá começando a dar uma sobradinha já, ó, ó, tá começando a dar uma estabilizadinha já, quer dizer, não chegou em 100% ainda, já já chega, deve ser porque não tá chegando petróleo aqui no final, ó, tudo construído já, dessa primeira fase aqui, ó, tá vendo, aqui no final, já tá saindo petróleo e hidrogênio, ó, e o que que eu vou fazer pra aumentar de fato essa produção energética? Lá na frente, lá onde tá saindo meu petróleo, vixi, passei direto aqui, eu vou colocar pra produzir também energia com o hidrogênio, né, aqui, ó, eu vou fazer uma alteração aqui, ó, vou tirar esse cara daqui, deixa eu tirar isso aqui daqui, que tá me atrapalhando, e vou colocar pra, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer, eu vou colocar pra intercalar hidrogênio e petróleo, é exatamente isso que eu vou fazer, como é que eu vou fazer isso? eu vou usar o splitter, colocar o splitter, é, eu queria colocar o splitter aqui, mas deixa eu ver na outra posição, como é que fica, é assim ficar ruim de conectar do outro lado, vai ter que ser o splitter nessa posição aqui, ó, porque vai ter que sair pra lá, né, porque aqui tá bom, ó, talvez vai dar certo, aí eu encaixo essa parte aqui, ficou horrível, deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó, aí, isso aqui é temporário, depois eu vou mexer nisso aqui, mas eu preciso intercalar aqui a entrada do combustível, assim, ó, agora é um de cada, aí, que beleza, né, olha o tanto de hidrogênio que eu tenho acumulado aqui já, e agora vai, vou acumular ainda mais, só que eu deveria ter puxado de dentro do, ah, é verdade, errei, né, burro pra caramba, quer ver? Ê, Marcelo, presta atenção, pô, deixa eu plugar aqui de volta, pra entrar de novo no reservatório, Faz nem sentido o que eu fiz aqui, aí, e aqui, também aqui, acho que, ó, tá vendo que não tá entrando, ó lá, tem que desconstruir aqui e aqui, ó, e agora construir de novo, eu já me ferrei já numa dessa, Tem que tomar cuidado, agora sim, ó, aí, ó, Marcelo, você também é burro, mano, era só colocar o splitter, pode ser, aqui, né, e agora sim, agora você puxa de dentro daqui do reservatório, assim, e assim, pô, e aí a saída, puxa pra cá, pô, mas precisa ser assim, que aí vai prejudicar a entrada do meu petróleo bruto aqui, né, pô, tu tá de sacanagem aqui, não dá pra passar por causa, é, meu filho, aí, fez uma curva, uma curva bonita aqui, e aqui também, pronto, aí ficou legal, né, eu só precisava intercalar, a produção de petróleo e, e aqui sai agora, aqui não tem mais, aí, pronto, agora eu tô intercalando, entre petróleo e hidrogênio, petróleo e hidrogênio, perfeito, como é que tá a minha produção energética agora, tá chegando ali, tá beirando ali, porque aí aos pouquinhos tá chegando o material lá no final, né, na verdade já tá produzindo, já é o suficiente, ó, às vezes bate 100%, mas a gente vai resolver isso agora, quer ver, deixa eu só ajeitar o chão, e agora, agora vamos despirocar, deixa eu ajeitar o chão aqui por onde eu vou passar, eu vou colocar aqui pra colocar os minérios pra baixo do chão, tá, que eu não quero enxergar os minérios, e vou pegar um pouco de terra e já volto, peraí, pronto, 100k de terra acho que é o suficiente, pronto, aí, agora eu coloquei na opção ali pra afundar os minérios, e o que eu vou usar vai ser essa reta aqui, né, esse espaço aqui eu vou usar, então, aí, cara, vai faltar, vai faltar, fundação, deixa eu pegar aqui um pouco de fundação, aproveitar que eu tô aqui e encheu o tanque, ó, já tô vendo os resultados já, ó, ó o petróleo subindo aqui, não esqueçam que eu vou precisar do petróleo, tá, eu preciso do petróleo, pra continuar evoluindo, vamos lá, deixa eu dar uma ajeitada agora aqui nas coisas, a eletricidade aos poucos tá estabilizando, eu preciso só de mais produtores de energia, tá, tá faltando produtores de energia, mas aí eu vou aproveitar que eu vou copiar a blueprint, já copio logo tudo de uma vez, agora deixa eu só acertar o terreno aqui, até onde eu tenho que ir, é essa faixa aqui, ó, que eu preciso acertar, ó, já tô chegando já na outra ponta já, já dei a volta já, coroando o planeta, e aqui eu preciso fechar tudo, acabou o terreno, deixa eu pegar um pouco mais de terra ali, prontinho, dei a volta, agora vamos lá, pra cópia da erradeira, aí que bonito que ficou, o coroamento, a cabeçada aqui do robô aqui, eu vou copiar aqui, acho que uns, três ou quatro segmentos, já com bateria e tudo, ó, de fato a produção energética estabilizou, não construí mais nada, né, ela estabilizou, tá carregando as baterias agora, isso aqui é cargo, ó, agora sim, já tenho quatrocentos e poucos megajoules já armazenado, ó, e vai subir isso aí, tá, vai subir muito, porque agora eu vou fazer isso aqui, ó, essa aqui é a blueprint que eu quero copiar, ela vai até onde não dá mais, é que também eu não posso copiar muito grande, senão me atrapalha depois, né, acho que de seis em seis segmentos, tá bom, até aqui, ó, ela vai, será que eu consigo, será que isso aqui dá mais de novecentos, deu quantas, seiscentos e oitenta e cinco, beleza, vou usar agora, e aqui é só plugar aqui, ó, no mesmo esquema, sempre no risquinho aqui, ai, droga, não deu, não tirei a pedra aqui, ó, eu coloquei ali o negócio e não usei a função, né, de colocar os objetos para baixo do terreno, assim, opa, colocar os objetos para baixo do terreno assim, ó lá, pronto, agora sim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa no caminho aqui, que vai me atrapalhar, acho que não, você não perde os veios, tá, os veios estão aqui embaixo ainda, tá, só que eles estão escondidos agora, copiar aqui a blueprint, quatro, seis, até aqui tá bom, usar agora, aí, agora sim, faltou oitenta e oito peças já, na primeira talagada já faltou oitenta e oito peças, e eu continuo agora, quatrocentos e cinquenta e oito, próxima, ah, pegou em alguma coisa aqui que não deixou eu construir, putz, faltou fundação aqui, ó, filha da mãe, só para me zoar, olha, isso aqui, mais alguma, coisa para me atrapalhar, tem sim, tem uma fonte de petróleo bem aqui, ela ia me atrapalhar também, ó, só botar ela para baixo, pimba, foi, mais alguma coisa, acho que não, né, tirar isso aqui só por via das dúvidas, interesses de cobre aqui, aí, devia ter salvo a blueprint, né, agora eu tenho que copiar de novo, ai, caramba, eu copiei sem as baterias, bateria, putz, tanto trabalho, copiei sem as baterias, deixa eu copiar só esse segmento aqui, assim, que aí eu vou colocando aqui, aqui, ah, deu certinho, copiei certinho, eu acho, pressão que ficou um pouco para o lado essas daqui, essas daqui estão erradas, Ih, acabou a energia, tá, vou colocar os rods de hidrogênio agora para trabalhar, ó, está carregando, já tem 1.5 gigajoule já armazenado em bateria, essas daqui já estão carregadas, essas daqui já estão carregadas, nada impede, ó, 100%, não, quase 100%, quando elas ficam desse jeito aqui, elas já estão carregadas, na verdade, não, é desse jeito aqui, eu acho, é, quando elas ficam assim, bem brilhante, aí elas viram um item que é uma bateria carregada, agora sim, eu vou conseguir mostrar, aqui, duas baterias, tá vendo, carregadas, aí eu posso utilizar elas dessa forma assim, ó, posso utilizar elas aqui, tá, e aí ela vai consumir a energia que está ali, normalmente, tá, como se fosse um rod de combustível normal, bom, beleza, vocês entenderam a ideia, né, o objetivo aqui é, aumentar muito a minha produção de petróleo, para que eu não tenha problema aí no próximo episódio, na hora de fabricar os nossos materiais derivados do petróleo, inclusive o bendito do grafeno, né, vou finalizar esse episódio por aqui, falta 458, mas vou dar a volta no planeta, vocês já viram o que eu vou fazer, então não tem problema, né, ó, que bonito fazer isso aqui, aí, coisa linda, é tudo que falta para ser construído, finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, alô, alô, e aí, Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau